Oi, gente! Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Mais um dia de aula, mais uma aula com ProMaria e Anderson, terceiro ano. E aí, animação? Eu vou contar uma fofoca pra vocês. Olha bem pro visual de Anderson, gente. Como ele tá hoje, todo arrumado, todo trabalhado na elegância. Quem aguenta? Mas a prova vem aqui, só de jalequinho. Mas o intérprete vem aqui, todo trabalhado na elegância. Quem aguenta? Quem aguenta? Vamos lá para o nosso slide, né? Vamos lá. Nosso tema da semana, né? Seres vivos. Nossa aula de número 46, área de conhecimento interdisciplinar, linguagem. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Ups. Vale a técnica. Bom, assim, calma aí, muita calma nessa hora. Voltando aqui pra esse slide. Olha pra essa imagem, tá? Esse jacaré aí, com esse passarinhozinho, né? Dentro da boca do jacaré. A gente pode se perguntar, hum, o que ele não comeu ainda? Vamos falar sobre as relações entre os animais. E essa imagem, na verdade, é uma das relações entre os animais. O passarinho, na verdade, ele tá limpando os dentes. Olha só, trabalhando de dentista nas horas vagas, né? O trabalho oficial dele é ser passarinho, mas a hora vaga aí como fazendo um extra como dentista. Vamos lá. Bom, todos os seres vivos, né? Se relacionam uns com os outros. Tanto da mesma espécie, quanto o quê? De espécies distintas, ou seja, de espécies diferentes. Essas relações, elas podem ser harmônicas, né? Quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou, né? Desarmônicas, quando pelo menos um se prejudica. E a gente vai olhar aqui, a imagem vai ver. Existe relação harmônica aí e relação desarmônica. A relação harmônica, obviamente, são entre os elefantes que estão aí na imagem. Já tinham visto a imagem de um elefante antes? Pronto. Isso é um elefante. E eles estão vivendo... né? Entre si, de uma forma harmônica. Um ajuda o outro, protege. E na outra imagem, a gente tem o quê? Uma relação não harmônica, né? Onde uma leoa aí, que está indo atrás da coitada da zebra, que está se dando bem mal, porque a leoa vai, ó. É, mas Anderson faz melhor, leão. Anderson faz bem melhor. Vamos lá. Bom, a ecologia, né? É a parte da ciência responsável pelo estudo das relações entre os seres vivos. Se vocês repararem, né? Tem sempre uma área que estuda determinada coisa, uma área da ciência que vai estudar determinada coisa. E a ecologia, ela é responsável pelo estudo das relações entre os seres vivos, né? E dos seres vivos com quem? Com o meio ambiente em que vive. E também acrescenta aí o quê? Os componentes não vivos, certo? E aí na imagem, a gente tem o planeta Terra. E essa imagem do planeta Terra traz o quê? Seres vivos, né? E a gente sabe que tem a água aí, que é um ser não vivo, e o solo e tudo isso. Então, a ecologia, ela vai fazer o estudo dessa interação, né? Vamos seguindo. Bom, essas relações entre os seres vivos podem ser entre indivíduos da mesma espécie, como dois macacos, né? Ou de espécies diferentes, como uma serpente e uma rã. Bom, as relações ecológicas podem ser positivas, como, por exemplo, quando uma mãe cuida do seu filhote, não é isso? Então, a gente tem relações de todos os tipos, entre indivíduos de espécies diferentes e indivíduos da mesma espécie. E, né, entre indivíduos de espécies diferentes, pode ser harmônica ou não, pode ser boa ou ruim, né? No caso ali da leoa com a zebra, não foi uma boa relação, porque alguém se machucou. E entre indivíduos de espécies diferentes também, elas podem ser harmônicas, boas no caso, como é o caso da primeira foto do jacaré, né? Com o passarinho. Bom, e existe a relação que é positiva, uma mãe pra um filho. A gente vê na imagem o quê? O macaco que tá com um filhotezinho. Assim, a Pró não tá entendendo detalhes sobre o tipo de espécie, ela tá sendo bem genérica com relação aos animais, tá? Pra facilitar a questão da compreensão de vocês. Se eu não ficar, ah, é um chimpanzé, ah, é um crocodilo, tá? Tentando não assimilar com os conhecimentos de vocês e com aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir falar, né? Podem também ser relações negativas, como quando o indivíduo se alimenta do outro. Olha pra essa imagem aí, né? A gente pensa assim, ah, se alimentou do outro, um leão tá comendo, não. Mas a gente vê várias vezes a lagartixa em casa, que fica lá na espreita, esperando, 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 quando a mosca ou outra, aquela borboletinha de lâmpada vacila, que ela vai lá e abalcanha, pronto. Isso aí, né? É uma relação negativa, porque um ser vivo acaba fazendo o quê? Comendo o outro. Nesse último caso, é negativa, porque ela fornece, né? Prejuízo pra um dos envolvidos. Então, uma relação negativa, poderíamos dizer o quê? O homem e a galinha. O que acontece com a galinha? Ela acaba sendo digerida, qual é a comida por nós. O pato, lá de Vinícius de Moraes, que foi parar na panela, é uma relação positiva ou negativa? Negativa, porque o pato para na panela e na panela ela vai para onde? Na barriga, não é isso? Vamos, essa imagem tá bem legal. É uma mosca, coitada. Jás a mosca. Essa relação entre seres vivos, em que um se alimenta do outro, é chamada de cadeia alimentar. Como assim cadeia alimentar? Porque ela, ó, acaba meio que formando aí um ciclo. E a gente tem essa imagem, né? Do milho. Quem é que come o milho? O rato. Quem come o rato? A cobra. Quem come a cobra? A coruja. Então, um vai se alimentando do outro, certo? E alguém come a coruja e assim sucessivamente, né? Até chegar de volta ao solo. E aí o ciclo recomeça. Mas a gente vai aprender coisas mais detalhadas, bem mais detalhadas sobre isso, tá? Bom, nas cadeias alimentares, os vegetais, eles são os produtores. Por que que eles são os produtores? Porque eles acabam meio que produzindo o seu próprio alimento. E que eles tiram de onde? Da fotossíntese. Certo? Então eles ficam, ó... Lembra que a Pró falou sobre ficar ao sol? A plantinha precisava de luz solar. A Pró falou sobre o pezinho de feijão, tudo isso. Pronto. É nesse momento de luz solar que as plantas, elas fazem o quê? A fotossíntese. Quem tiver dúvida com relação à fotossíntese, pode perguntar aí ao seu professor. E que é esse momento que a planta produz o próprio alimento. Por isso que os vegetais, eles são chamados de produtores, né? Porque eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Já os seres vivos, né? Outros seres vivos que se alimentam de plantas inteiras, né? Ou de pedaços delas, são os consumidores. Então quem é o produtor? O vegetal. Quem é o consumidor? Quem vai lá e se alimenta do quê? Do vegetal. Certo? Então a gente tem um desenho aí, que já exemplifica isso. Quem é o produtor? A plantinha. Mas aí eu tenho o quem? O gafanhoto, não é isso? O gafanhoto, ele já é um consumidor. Porque ele consome a planta. Mas o sapo, ele também vai ser um consumidor. Por quê? Porque ele vai comer o gafanhoto. Só que a gente tem os decompositores, não é isso? E que serão esses decompositores? Olha o nome, decompositores, né? Os decompositores, na verdade, deixa eu só voltar aqui. Eles são as minhocas e micro-organismos que, na verdade, acabam por se alimentar, né? Desses seres vivos que acabam morrendo, que chegam no estágio da morte e eles se alimentam, né? E aí fazem a decomposição. Lembram de um vídeo, logo no início dessas lives, que uma pró falou sobre compostagem. Inclusive, a gente também já falou aqui na aula, né? Quando a gente estava falando sobre serviços públicos. Que a pró falou sobre reciclagem, falou sobre compostagem. De você pegar os restos de alimento, né? De vegetais que a gente não utiliza para poder fazer a compostagem. Pronto. É a decomposição. E aí você precisa desses micro-organismos, tá? Os seres vivos, né? Que se alimentam dos que ingerem vegetais também são o quê? Consumidores, né? E os seres vivos que se alimentam dos restos de plantas e animais já mortos são os decompositores. E foi o que a prof explicou agora para vocês. E aí aqui é para trás uma outra cadeia, né? Que é um pouco mais simples. Aí você tem o capim. O boi se alimenta do capim. O homem faz aquele belo e maravilhoso churrasco que Anderson não gosta, tá, gente? Porque ele disse aqui, vocês lembram disso? Que ele não gosta de churrasco, né? Não, ele não gosta. Ele não vai mais comer churrasco. Ele agora vai viver só de folhas, alface. Que Anderson disse que gosta muito de alface. E aí o homem, ele volta e faz o quê? Um churrasco, né? Com um boi gordo desse aí. Meu Deus do céu. O cupim deve estar uma maravilha, Anderson. E aí ele faz um churrasco e come. Então isso também é uma cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar, obviamente, um pouco mais simples. Mas também é uma cadeia alimentar. Existem, na verdade, várias maneiras de você conseguir fazer essa cadeia alimentar. Você pode encontrar aí na internet o formato dela em pirâmide, né? Teias alimentares, porque não é diferente da cadeia alimentar, mas a teia alimentar é porque existe o quê? Várias ramificações. É tipo uma teia de aranha. Quando a gente olha na teia de aranha, não tem vários, vários fios? Por exemplo. Por quê? Porque o homem, ele não vai se alimentar só do boi. Ele vai se alimentar da fruta. Não é isso? Ele vai se alimentar da galinha que comeu a minhoca, que comeu um outro ser vivo em decomposição. E aí você tem várias possibilidades. O que acaba formando o quê? Uma teia. Por ter tantas possibilidades. Possibilidades, né? Vamos que vamos. Bom, o ecossistema é o local em que os seres vivos e os seus componentes não vivos interagem entre si. Que seria esse ecossistema. Esses locais, eles podem ser bem pequenos. Como um aquário com peixes, como é esse que está aí na imagem. E outros seres vivos. Ou maiores, como uma floresta, né? Ou mesmo um oceano. Então, o ecossistema, ele pode ser pequeno, como um aquário, que é artificial, que é produzido pelo homem para aquilo. Ou uma floresta, o oceano, como a gente já viu aqui várias vezes. O maior ecossistema do nosso planeta é a biosfera. Anderson, você já ouviu esse nome aqui? Tá vendo? Porque a gente já estudou sobre a biosfera, né? Que é a região, né? Que é a região da Terra onde encontramos vida. O que é a biosfera? É a junção da atmosfera, da hidrosfera e de quem? Da litosfera. Então, a atmosfera seria a parte de ar. Hidrosfera, os oceanos, rios, mares. E a litosfera seria o quê? Onde a gente está pisando agora. Então, seria a junção desses três, que seria a biosfera. Que é o maior ecossistema, tá? Ou seja, o planeta inteiro já é um ecossistema. E aí, ele é subdividido em outros ecossistemas menores. E os naturais, os artificiais. Porque o homem, ele tem a capacidade de reproduzir ecossistemas. Mas a gente vai ver isso, tá? Em outra aula. Bom, aí a Pró traz isso aqui pra vocês, tá? Vamos ficar aqui com uma reflexão. Começar, né? Bom, é mais ou menos assim, meu filho. Vamos fazer a leitura. Tá? E aí a Pró vai fazer algumas indagações pra vocês. E ela quer que vocês respondam, tá? Aqui embaixo. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor. Pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Tá? Só não entendi porque são chamados de racionais. E aí? Primeira informação, tá? Com relação a essa charme. O homem é considerado um ser racional. E a gente já viu, né? Essa informação aqui. Por quê? Porque ele pensa, né? Antes, tecnicamente, de agir. Porque ele consegue, na verdade, raciocinar. Porque ele possui emoções. Tudo isso. Lembra que eu mostro no slide que as palavras foram aparecendo? O que é que diferenciava o homem, né? Dos demais animais? Pronto. E aí ele traz uma imagem, né? De um homem, de um caminhão aí saindo. Com várias madeiras. Que, obviamente, eram dessas árvores que estavam plantadas aí, né? Bom, e aí ele diz. Eles sujam a água. No caso, poluem os rios, os oceanos. Consomem os seus recursos naturais. Que são quem? As florestas. Poluem o ar. Não é isso? Então, poluem a água, a terra e o ar. Toda a biosfera. Não é isso? Pronto. Tudo isso para gerar dinheiro. Então, toda essa poluição, toda essa destruição que o homem causa é justamente para gerar dinheiro. Mas aí ele vai e continua. Com o dinheiro, eles vivem melhor. Com o dinheiro a gente vive melhor, certo? Pois, podem cuidar da saúde e se alimentar. Mas, peraí ainda. Os recursos naturais já não te dão os alimentos? Se a gente cuida dos nossos recursos naturais, da água, do solo e do ar, a gente vai ter uma vida mais saudável, não vai? E aí? É, na verdade, inteligente do homem destruir a natureza ou não? Você acha o que é, Anderson? É inteligente do homem? Não é. Porque depois a gente acaba tendo que o quê? Comprar remédio, se preocupar com saúde. Justamente por quê? Porque a gente não cuidou da natureza. A gente não cuidou do nosso ecossistema. Então, é importante o que a gente pensar nessa questão da poluição. Que a pró, e o Anderson está falando aqui, ó. Há muito tempo sobre isso. Então, vamos lá. E aí, o filhotinho vai e pensa, né? Poxa, eu só não entendi por que eles são chamados de racionais. Porque não faz sentido nenhum você destruir uma coisa para ganhar dinheiro e gastar o dinheiro para ter justamente aquilo que você destruiu. Não é isso? Então, vamos lá. Só que, né? Naquela imagem também tem uma grande questão. A gente falou aqui sobre as interações dos animais com a natureza. E que eles podem interagir entre si ou com espécies diferentes. Mas e o homem? Como é que ele interage com o meio ambiente? Qual é a interação do homem com o meio ambiente? De acordo com a charge que a gente passou, vou até voltar aqui. De acordo com essa charge aqui, será que essa relação do homem com a natureza ela é uma relação harmoniosa? É benéfica? Não é harmoniosa? E aí, o que vocês acham? Fica a questão aí para vocês. Percebemos, né? Que existe um vínculo entre natureza e ação humana. Como exemplo dessa ação, temos materiais, né? Extraídos do meio ambiente. Ou a remoção de matas e florestas para o cultivo de alimentos ou matérias-primas empregadas na produção de mercadorias. Aí, eu vou perguntar para vocês, né? É, na verdade, uma continuação do que está ali na charge. A natureza, né? E o homem, eles possuem um vínculo. Tanto que tem aí na imagem, né? Como se a natureza estivesse selando um contrato, um acordo com o homem. Mas, vários materiais são extraídos do meio ambiente. As matas são devastadas aí. As florestas são queimadas. Justamente para quê? Para que se plantem soja, para que se plantem milho. Porque as pessoas precisam se alimentar. E aí, o planeta fica sem essa vegetação. Fica sem essa proteção. Fica, na verdade, completamente aquecido. Porque as árvores fazem com que essa temperatura já não fique tão elevada. Será que vale tão a pena assim, na verdade, destruir tudo? Em prol só e somente só desse dinheiro de ter. E mais dinheiro de ter. Mais dinheiro de ter. Dinheiro é bom. Mas, será que está valendo a pena? Bom, essa relação, ela é sempre tranquila e harmoniosa? Não. Né? Porque, se fosse tranquila e harmoniosa, o planeta Terra, ele não iria sofrer tanto. Inclusive, a gente passou aqui já vídeos, né? Falando sobre esse sofrimento, sobre o aquecimento do planeta Terra. Digo, o homem já não estava suportando mais tudo isso. Muitas vezes, os seres humanos exploram, além da conta, a natureza. Provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando áreas inteiras de florestas são devastadas, ou quando os rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto da sociedade sobre a natureza. Bom, passamos aí, né? Por um período de chuva, esse período que vem chegando o inverno. E aí, a nossa cidade, vários e vários anos consecutivos aí, quando chove, a água começa a subir. E aí, começa a invadir. Invadir casa, começa a invadir lojas comerciais, e as pessoas começam a se desesperar. Me diga uma coisa, se não tivesse tanto asfalto, será que essa água, ela ficaria empoçada? Será que tanta interferência do homem não acaba causando, né? Essas problemas, né? Com a natureza? Se a gente cuidasse mais, se a gente plantasse mais árvores, será que essas enchentes iriam acontecer dessa maneira? Porque a água, ela não tem pra onde escorrer. Não é isso? E justamente por isso que o centro da cidade, ela está sendo reformulado aí, pra que tenha esse escoamento de água. Não é isso? Mas, essa quantidade de piso, de asfalto no centro da cidade, que não permite que essa água chegue ao sol pra ser sugada pro lençol freático. Faz sentido a gente tratar a natureza desse jeito? Porque a gente tira as florestas e simplesmente deixa tudo coberto. E aí a água, ela cai. É só a gente pensar, né? Na nossa pia de cozinha. Se eu abro a torneira e coloco, abro a torneira fininha e coloco a minha esponja embaixo, ela vai o quê? Absorver a água. Beleza. Mas se eu coloco na pia, a pia vai absorver? Não. É como se a pia fosse a rua com asfalto e a nossa esponja, na verdade, fosse o solo descoberto. Certo? Vamos lá. Essa imagem é bem bacana, né? Porque de um lado estão as construções e do outro está a natureza. O que é que vale a pena, de fato, né? Bom, quando áreas inteiras de florestas são devastadas, ou quando rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto da sociedade sobre a natureza. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Sobre todos esses impactos. E aí vocês, dentro desse período inteiro, já conseguiram pensar sobre esses impactos de fato? Será que... Ah, não. Ah, mas o rio nem está aqui perto. Não interfere na minha vida, não. Ah, mas a floresta está lá no norte do Brasil, tão longe, eu não sei quantos mil quilômetros, não interfere na minha vida. Será que ela não interfere na sua vida? Ou será que interfere? Vamos pensar sobre isso aí? Será que o que interfere na nossa vida é só aquilo que está perto? Ou coisas que acontecem longe também acabam interferindo? Olha só, né? Bom, o nosso recadinho do dia, tá? Olha só, garota, vou até pegar, porque hoje eu vim armada, viu gente? Ó, hoje eu vim pra me mostrar. Tô quase um... Super saiazinha. Não, super saiazinha não faz assim, tá? Álcool. Tá? Ó, máscara pra ele não dizer nada. Eu já vim toda... Máscara de caveira, Anderson. Álcool. Então, lavem as mãos, ó. Lava uma mão, lava a outra. Usem o quê? Álcool em gel. E usem máscara. Fiquem todos bem guardadinhos, tá? Se cuidem. Beijo aqui da Pro Maria. Beijo de Anderson pra vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Cheiro, cheiro, cheiro. 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 A CIDADE NO BRASIL